Hello, meus amores! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo no nosso canal! Então, o vídeo de hoje vai ser Make para Iniciantes! Sim, algumas pessoas me pediram esse vídeo e eu prontamente estou aqui para entregar para vocês de bandeja recheada tudo que eu conheço sobre make, tá gente? E neste vídeo... Deixa eu fazer uma pergunta logo! Você tem dúvida de como fazer uma boa pele? Você tem dúvida de como fazer um bom contorno? Você tem dúvida de como fazer um bom esfumado de côncavo? Então, suas dúvidas acabaram! Porque neste vídeo eu vou te ensinar passo a passo dessa make bem iluminada, bem contornada com uma pele maravilhosa! Mas, antes de a gente começar, já dá o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho também para receber as nossas notificações. E vamos embora porque eu estou super ansiosa para mostrar para vocês passo a passo e a partir de hoje você nunca mais vai dizer, eu não sei maquiar, tá bom? Produção, salta o vídeo! Então, gente, vamos começar! Mas, antes, a gente começar já de tocar com a cara bem lavada. Eu preciso falar para vocês que para a gente ter uma boa make, a gente precisa ter uma boa preparação de pele. E essa preparação eu faço da seguinte forma, eu limpo, tonifico e hidrato, tá? Ah, você também começa a ter esses produtinhos! Faz uma hidratação apenas porque vai melhorar o teu rosto para receber a maquiagem. O hidratante que eu usei é esse daqui, que é da minha Routin, da Rino B, uma linha Dermacosmetos. Vai estar passando um card aqui sobre a limpeza de pele completa que nós temos aqui no canal também. Então, você já corre lá e já confere, tá bom? E aí, você hidratando a tua pele vai evitar aquela linha de expressão ficar bem marcada porque a tua pele vai ficar hidratada. E agora, a gente vai estar usando o Prime. Gente, o Prime, ele é essencial na maquiagem. Eu vou falando e vou estar passando para vocês verem, tá bom? É essencial para uma make, por quê? Porque ele vai melhorar a aparência dos poros, algum poros que você estiver aberto. E principalmente aqui a marcação, ó, de linhas de expressão abaixo dos olhos, tá? Eu sempre passo aqui na zona T, no queixo, no nariz e abaixo dos olhos. Fazendo isso, você espera secar e a gente vai começar. Eu sempre gosto de começar pelo olho, mas aí vai, assim, de cada pessoa. Tem gente que começa pela pele, tem gente que começa pelo olho, como eu. Por quê? Porque quando eu faço o olho, a minha pele, ela não está com base. E qualquer resíduo que cair aqui embaixo, eu retiro e faço a pele. E a pele fica sem marca, sem excesso de maquiagem aqui embaixo. Talvez você que já se maquiou alguma vez, já aconteceu isso, não já? Ah, caiu aqui embaixo. Aí você tenta tirar, mas termina sujando a pele, tirando a base. Então, isso é um pouco ruim. Hoje eu vou começar pelo olho, pra vocês verem como é fácil. Lembrando que essa make é para iniciantes. Eu vou agora começar com o olho com o corretivo, tá? Eu vou passar o corretivo no meu olho e vou estar passando aí uma sombra bem básica, que com certeza você tem em casa pra fazer também. Pronto, gente. Agora eu vou selar. Entenda que tudo que vai no nosso rosto, de base, corretivo, que é líquido pastoso, a gente precisa selar. E pra facilitar a nossa vida, e a sua vida também que tá iniciando, eu sempre gosto de selar. Depois que eu passo, eu selo com pó, tá? Eu uso o pó solto, você pode usar o pó que você tiver. Então, eu selo bem, porque quando você for passar, não vai grudar muito a sombra num corretivo e você terminar ficando aquilo muito marcado e não ficar legal, tá? Isso acontece. Então, faça. Sele sempre, tá? Selado, agora eu vou estar aplicando, gente, uma sombra bem básica, tá? Pra vocês aprenderem a, principalmente, fazer o esfumado no côncavo. O que é côncavo? É essa parte, assim, ó, profunda aqui, ó, na divisão da pálpebra com a sobrancelha. A parte do meio, esse é o côncavo. E quando a gente esfuma, fica uma make bem mais profissional, tá? Vou mostrar pra vocês. Eu vou estar usando essa aqui, ó. Vou usar esses tons. Esses dois tons aqui. Que vai ser bem básico mesmo, tá? Vou estar usando o tom mais escuro para esfumar o côncavo. E outra coisa. Tem gente que não sabe usar muito pincel, vai mais com o dedo. Eu apliquei com o dedo pra vocês verem que dá também pra fazer, sim, algumas coisas com as mãos, né? Mas pra quem usa pincel, que você quer pegar uma boa quantidade de produto, eu sempre faço isso, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, você tem uma boa quantidade em produto. Ó, joga um pouquinho o excesso e vai para o côncavo esfumar, tá? O esfumado é você fazer movimento de dentro para fora, de forma circular, tá? Então, vamos esfumar bem esse côncavo, ó. Esse modelo é muito... fica bem bonito no olho. Um V, você faz um V. Agora, eu vou fazer o mesmo processo no outro olho e isso é uma dica. Tudo que você faz no olho, você faz no outro olho pra ficar tudo bem igualado. Porque, às vezes, você faz o olho completo, quando vai pro outro, já se perde. Então, faz um e faz o outro, tá? Vamos esfumar. O outro também, vocês estão vendo que ficou bem marcado o côncavo aqui, ó. Aprenderam a esfumar o côncavo de fora pra dentro e movimento circular. Não tem segredo, tá? E a técnica do V. Pronto. Uma sombra sempre tem que ser dentro da outra. Eu vou passar essa sombra mais clara aqui dentro da pálpebra móvel. E nunca eu posso passar aonde é isso meio côncavo, tá, gente? Tem esse segredo. Porque aí vai ficar um degradê, fosse uma camada de sombra dentro da outra. E não uma por cima da outra, tá? Então, aí, a sombra se mistura e não fica legal, não fica bonito. Esse é o meu côncavo. Agora, eu vou com o mais clarinho. Esse aqui, eu vou passar com o dedo mesmo, depositando, tá? Ó, eu vou depositar na minha pálpebra móvel. Tá vendo a diferença? Depois, eu venho com o pincel e faço o esfumado. Esfumo um pouco a pálpebra. E eu vou estar passando esse aqui, que é um iluminador. Eu vou iluminar o canto interno. E vou estar iluminando com o dedo mesmo, um pouquinho acima da sobrancelha. Aplico com um e esfumo com o outro, tá? Tô fazendo assim, gente, pra ficar algo bem mais fácil pra vocês. Porque tem gente que não tem pincel, né? Em casa. E pra mostrar pra vocês que sintem, vão fazer uma make apenas com poucas coisas, tá? Pronto. Agora, eu vou passar máscara de silva. E, às vezes, eu vou estar usando esse lápis aqui, ó. Já tá até acabando, que é da Rino D também, porque ele é muito bem pigmentado, tá? Não vou fazer hoje delineado, porque pra quem tá começando, né, gente? Depois eu faço outro vídeo, assim, explicando passo a passo de um delineado. Gente, eu uso essa máscara de silva, que é maravilhosa. Ela dá efeitos e desfostiços, que é uma manga muito bom da Rino D também, tá? Você pode colocar um papelzinho aqui em cima e passar. Eu sempre passo de forma zigue-zague subindo, porque melhora a forma de passar, tá? Você pode usar o papel para não sujar em cima. Prontinho. Olho pronto. Uma dica pra vocês também, gente, ó. Se você tem um olho um pouco maior e você quer diminuir na maquiagem, você passa tanto lápis aqui, rente aos cílios embaixo, como em cima, tá? Bom, e agora já vem pra sobrancelha, mas na sobrancelha eu não faço absolutamente nada, porque minha sobrancelha, ela é bem grossa. Então, eu sempre faço o quê? Eu sempre penteio ela. Pra ela ficar bem comportada. E uma dica pra vocês, que eu faço também. Eu pego uma máscara de cílios já acabada, com aspecto mais comportado. Um pouquinho mais escuro, mais natural da minha sobrancelha, ó. Tá vendo? Tá feito a sobrancelha. E agora eu vou para a pele. Estou um pouco com acne, por causa dos hormônios. Mas vou estar usando duas bases. Pode misturar duas bases, pode sim, sem problema. Eu uso essa daqui à noite somente. Quando é durante o dia, eu uso as duas misturar, tá? Essa daqui, ela é efeito HD, ela tem alta cobertura, uma cobertura muito boa. E a nossa base, ela dá reconstrução de camada. E essa daqui é a Light Skin, que é um efeito BB Cream. Ela é segunda base. Então, por isso que, durante o dia, eu uso as duas misturadas. À noite, eu uso só essa, porque tem uma cobertura muito, mas muito boa. Eu gosto muito de aplicar... Gosto muito de aplicar com esse pincel aqui, que é o pincel Língua de Gato. Mas pode aplicar com o dedo, gente, sem problema. E com o dedo fica uma cobertura muito boa, tá? Muito boa mesmo. Eu misturo no rosto mesmo. Às vezes eu faço na mão. Ou... Num recipientezinho. Mas aqui é bem mais rápido, né? No rosto, o dedo já é bem mais rápido. E aqui, eu vou estar aplicando com o pincel Língua de Gato. Você pode passar com a mão também, sem problema, mas com o pincel é bem mais rápido. E chega em partes que o dedo não alcança. Tipo aqui, na lateral do nariz. Enfim. E aqui, abaixo dos olhos. Sempre aplicar a base, gente. Nunca arrastando, tá? Mas assim, ó. Pondo, repondo, tá? Colocando na pele. Porque senão... Ela vai ficando falhada. Vai sendo retirada do rosto. E agora, gente, eu vou umedecer a esponja. Para uniformizar agora o rosto, tá? A esponja tem que ser umedecida por quê? Porque a esponja, ela absorve a água. Se eu não umedecer, quando eu for colocar no rosto, ela vai absorver a minha base. Então, ela vai retirar a base do meu rosto. Pronto, gente. Ela tá com a base seca. Já é outro pessoal, né? Vamos agora para o corretivo. Vamos agora aprender a iluminar pontos de iluminação no rosto. O queixo e o arco do cupido, tá? E vou estar iluminando aqui, ó. Para afinar um pouquinho o rosto. Tá vendo, gente? Esses são os pontos que têm que ser iluminados. E agora, eu vou estar passando a esponja. Agora, eu vou selar com pó solto. E eu ponho aonde eu coloquei o corretivo, tá? Sem arrastar, só. Coloca e deixa, porque a pele vai absorver. E assim, a tua maquiagem vai durar bastante que o normal. E agora, vamos para o contorno. E o contorno, simplesmente, é devolver ao nosso rosto, as sombras que a gente tem que ter no rosto. E eu vou usar esse contorno aqui, que é o Photoshop da Rimbaudet. E eu sempre pego um pouquinho do lado, um pouquinho do outro. E faço isso aqui, para não ficar tão marcado o contorno, tá? Vamos lá. Uma dica. Contorno sempre no final da orelha, ó. Final da orelha até o início da boca, tá? Sempre começa mais forte aqui. Vai esfumando e puxando para a ponta da boca, tá bom? Vamos devolver a sombra para o outro lado. Eu sempre gosto de passar aqui no queixo, ó. Porque o meu rochê, ele é afiladinho. Então, eu passo aqui no queixo, a parte escura, para ele diminuir. Tá vendo, ó? Ele diminui aqui a quantidade, não deixa aquilo muito afilado. Agora, você que tem um rosto muito largo, aí você tem que iluminar, ao invés de escurecer, tá? Entenda. Quando eu escureço, é porque eu quero que não apareça. Quando eu ilumino, é porque eu quero que realmente saia, ilumine, tá? Então, iluminação e desaparecimento é o que a gente não quer. Vai diminuindo, vai contornando o meu rosto. Um segredo também, ó, é fazer o três no rosto. Aqui, aqui e aqui. Formato de três, tá, gente? E vou contornar o nariz, tá? A gente faz o quê? Em cima desse ossinho aqui, ó. Tá? Então, em cima do ossinho, puxando para a parte da sobrancelha. Esse é o jeito certo, ó. E no meio fica mais clarinho. Essa aqui, ó. Já tá acabando, eu uso sempre. Ele vai dar uma de saudável no rosto. Sorri. E... Passa blush. Rostinho colorado. Agora vamos para o batom. O batom que eu vou aplicar é esse aqui, que é um rosa fúxia, tá? Rindo de bezel também. E agora a gente vai para o iluminador. Vamos iluminar. Vou estar iluminando aqui, ó. Em cima, tá, gente? Nesse ossinho aqui, ó. Que é realmente a parte que ilumina. Aqui no nariz. Bem sutil. E um pouquinho aqui na testa. Enfim, gente. Está aqui a nossa making básica. Porém, bem completa. Mostrando para vocês contorno e iluminação. Esfumado no côncovo. Enfim, tudo que uma mulher precisa saber para uma boa make, não é? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece, tá? Deixar aqui embaixo nos comentários. Se você tem alguma dúvida com relação a algum produto, algum procedimento de make. Se você tem alguma dúvida também com relação a algum produto que eu usei aqui, tá bom? E se você gosta desse tipo de vídeo, já comenta aqui também que você gostou, o que achou. E eu espero sim que você replique, tá, gente? Vamos fazer, não é? Vamos ter outros vídeos relacionados a make delineado. Então, já fica ligadinho no nosso canal e já dá o like. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho também para receber as nossas notificações. Então, gente, é isso. Beijão para vocês e até a próxima!